Ah, tem que rodar, tem que rodar as redes sociais do Sport TV, que coisa maravilhosa, é um ovo isso? Olha isso, olha isso, que isso rapaz, não deu muito certo não, não deu muito certo não senhor, olha essa imagem Raed, Ah, tem que rodar, tem que rodar as redes sociais do Sport TV, que coisa maravilhosa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho